Dando sequência à nossa sessão de julgamento da manhã do dia 23 de fevereiro de 2021, o próximo item é o 7, agrenco do Brasil, relatoria da conselhia da Maísa. Tem a palavra, Maísa. Então, vamos lá. Estou com um áudito. Então, é alto de infração lavrado por exigência de multa regulamentar proporcional ao valor aduaneiro de 5%, prevista no artigo 70 da Lei 10.833, em virtude da empresa importadora ou recorrente não ter mantido em boa guarda os documentos relativos às transações que realizou. Aí, eu vou pular, gente, eu acho que eu já vou direto ao voto, porque isso daqui que foi relatado, eu acabo fazendo referência lá no meu voto, tá? Então, eu vou direto ao voto lá. Então, como relatado, a multa é essa do artigo 70, que é de manter em boa guarda e ordem os documentos relativos às transações que realizarem, e da obrigação de apresentar a fiscalização aduaneira quando exigidos. E aí, a multa de 5%. Então, como relatado pela fiscalização, os documentos originais foram apresentados quando no despacho aduaneiro da importação do tipo fracionada. Primeiramente, na medida que os equipamentos ingressavam no porto seco rodoviário de Uruguaiana, a fiscalização liberou os lotes dos produtos importados sob as condições do ulterior despacho, conforme a legislação pertinente. Posteriormente, no curso da conclusão do despacho aduaneiro de importação, a fiscalização constatou o não recolhimento do real valor dos tributos devido sobre a operação realizada pelo importador, ocorrência consubstanciada em declaração de informações inexatas relativas ao valor referente ao frete externo. Nessa oportunidade, os documentos originais dos conhecimentos de carga foram apresentados. Após a lavratura do alto de infração correspondente, a fiscalização considerou aceitável a justificativa apresentada pela importadora de que o erro não se encontrava no valor aduaneiro presente nas DIs, mas, de outra forma, nos conhecimentos de carga. Com isso, as multas anteriormente aplicadas foram canceladas, sendo o importador intimado apresentar os conhecimentos de carga e concertente às DIs tal e tal, acompanhadas de carta de correção e justificativa plausível para o erro ocorrido. Então, é essa intimação 783. Neste momento, juntamente com a carta de correção e justificativa plausível para o erro ocorrido, o sujeito passivo apresentou cópias autenticadas dos conhecimentos, e aí eu identifiquei os conhecimentos, afirmando que os documentos originais foram extraviados, conforme informação constante do boletim de ocorrência não acostada aos autos. Este relato, incontroverso, vez que feito pela própria fiscalização, evidencia que o contribuinte apresentou, no momento do despacho aduaneiro, o documento original dos CRTs mencionados. Contudo, após afirmar que esses CRTs estavam equivocados, em alegação aceita pela fiscalização, a empresa foi novamente intimada a apresentá-los, juntamente com a carta de correção e com a justificativa. Neste momento, contudo, os documentos foram apresentados em cópias autenticadas. E até eu mostrei para vocês as cópias autenticadas, porque, para mostrar, né. A apresentação do original, no momento do despacho, foi confirmada pela fiscalização no próprio auto de infração, no qual afirmou que, abro aspas, o último documento foi liberado por essa fiscalização em 24 de 1 de 2008. A solicitação de reapresentação do mesmo aconteceu em 16 de 5, mediante a atuação de 2008. Portanto, observe-se que, no presente caso, os documentos originais foram apresentados por ocasião do despacho aduaneiro das declarações de importação, em conformidade com a exigência do artigo 493 do regulamento aduaneiro então vigente. Então, ele fala lá que a declaração de importação será instruída com a via original do conhecimento de cargo. Somente após a conferência aduaneira e a própria conferência dos documentos pela fiscalização que o sujeito passivo identificou o extravinho da via original. Tendem seus arquivos a cópia autenticada apresentada à fiscalização após a solicitação de maio de 2008. Insta mencionar que, à época dos fatos sobre a análise, em 2008, o dever de boa guarda trazido no artigo 70 não implicava na necessidade desses documentos estarem arquivados na via original, não sendo possível encontrar ou obstear a apresentação do documento em cópia não original após a conferência aduaneira, após o despacho aduaneiro. De fato, como visto, a exigência de apresentação da via original consta do regulamento aduaneiro, que nem eu coloquei para vocês, após a instrução da declaração de importação, o que foi cumprido no presente caso. A instrução normativa 680 de 2006, que disciplina o despacho aduaneiro de importação, não indicava expressamente a necessidade desses documentos serem guardados na via original à época. Essa exigência somente foi incluída em 2014, pela Instrução Normativa 1532, para expressamente indicar o dever do importador de guarda dos documentos originais que instruíram a declaração de importação. E aí eu coloco aí, ó, o 18A, os originais dos documentos deverão ser mantidos em poder do importador, pelo prazo previsto. Nesse sentido, a apresentação de cópia autenticada, legível e em excelente condição de visualização, não pode ser admitido como descumprimento do dever do importador de boa guarda da documentação relativa à importação. Em especial no presente caso, no qual a via original foi apresentada no despacho aduaneiro, e, ainda que a via original não tenha sido localizada posteriormente, o sujeito apresentou a cópia que tinha sido apreciada pela própria fiscalização, para evidenciar as retificações exigidas pela fiscalização. De fato, atentando seus presentes autos, observe-se que a autenticação dos documentos no presente caso foi feita pela própria fiscalização, não por meio de comparação com o documento original, e não por agente cartorário, como afirma recorrente. É o que se depreende das cópias do CTRT, dos CTRTs anexados ou presentes autos, as folhas 35, 38, 40 e 41. E aí, eu coloquei para vocês e deixei em destaque a parte do confere com o original, com o carimbinho, e até o carimbo da DRF de Uruguaiana nesse documento. Então, o documento é bem legível, é uma situação, assim, para mim, que foi bem atípica, porque a fiscalização já tinha analisado esse documento e ela pediu para reapresentar. E apresentou, a reapresentação do original não ocorreu, só foi por cópia autenticada. A simples análise dos documentos acima evidencia que os documentos foram apresentados de forma legível, com a plena possibilidade da fiscalização identificar os valores e as partes envolvidas nas transações. Ademais, relembre-se que a instrução do despacho doaneiro, no presente caso, foi com a via original dos conhecimentos de transporte, cuja via autenticada pelo auditor fiscal foi arquivada pelo importador e, posteriormente, apresentada novamente à fiscalização. Uma vez já analisada a documentação original pela fiscalização, mostra-se desproporcional e descabida a aplicação da multa pelo descumprimento do dever de boa guarda pelo fato do sujeito apresentar a cópia autenticada pela própria fiscalização. Nesse sentido, diante dessas circunstâncias, inexiste a clara subsunção dos fatos narrados e depreendidos dos presentes autos com a norma do artigo 70.2b.1 da Lei nº 10.833, dever de ser cancelada a multa aplicada pelo auto de infração. Uma vez dado o provimento no mérito, deixo de apreciar as demais questões. Então, ante o exposto, eu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração lavrado, face à ausência de subsunção dos fatos à norma do artigo 70. É como voto. Então, realmente, foi um caso que eu fiquei um tanto quanto debatida nesse caso, porque a questão da necessidade de apresentação da original foi cumprida. E, quando a gente olha, e aí vem essa questão de guardar os originais, né? Eu até fui lá nessa instituição normativa porque eu fiquei com isso na cabeça, se isso seria um dever de boa guarda, né? Ele apresentar a cópia autenticada. Isso estava no 19, no artigo 19, parágrafo 1º, na redação anterior. Desculpa? Isso estava no artigo 19, parágrafo 1º, na redação anterior da IN680. Ah, esse dos originais? Artigo 19. Os documentos estruturados do despacho serão disponibilizados na receita, blá blá blá. Parágrafo 1º. Os originais dos documentos referidos no capítulo deverão ser entregues à receita sempre que solicitados, devendo ser mantido em poder do importador pelo prazo previsto na legislação tributária que está se permitindo. Redação dada pela IN957, de 2009. Então, em 2009, já tinha essa redação. Você mudou a redação do 18A, mas tinha essa redação do 19. É o do 18A que tem, é porque o do 18, que tem o do carga, né? O do conhecimento de carga. Por isso que eu... Documentos estrutivos. É documentos estrutivos. Então, a previsão de documentos estrutivos sempre teve. e também no seu voto, eu vejo que você está desconsiderando a previsão legal da multa, que a multa fala... Não, Mineiro, desculpa, mas é porque o 19, ele fala, ele fala de questão de e-mail digital, por isso que eu não estava, eu olhei ele, eu olhei direto do 18A. Eu falo, os originais dos documentos deverão ser entregues à receita, sem precisar ver. Esse sempre teve. Esse sempre teve na aduana. E você está desconsiderando, lá na lei, que você transcreve aqui o artigo 70, parágrafo 2º da lei lá. Nas reportes de incêndio, furto, roubo, extravio, que provoca a perda ou deterioração dos documentos, deverá ser feita a comunicação por escrito no prazo de 48 horas da receita. Então, você desconsiderou isso. Ah, o número, o fato gerador aqui é 2008, o nosso que a gente está analisando. É 2007, eu ia até falar isso. Não, ele não cumpriu a apresentação do documento em 2008. Então, a reintimação para a apresentação dos documentos foi em maio de 2008, referente às operações que ocorreram em 2007. Então, Ele justificou a perda desse documento? Como? Ele falou que, ele, que houve roubo e falou, ele comunicou à Receita Federal quando ele foi intimado, ele falou que ele identificou o extravio e que teve o boletim de ocorrência, só que não veio aos autos o boletim de ocorrência. Isso aí realmente aconteceu. Então, assim, de toda forma, Mineiro, eu até vou retificar aqui para colocar o 19, mas... Mas eu vou procurar o que que isso tem. Vou procurar o que que tem essa previsão. Então, eu procurei, eu te falo que eu até, tanto que eu olhei essa instrução normativa e eu tinha olhado a questão do 18, mas, de toda forma, se estava no 19, o 19, ele não falava, tanto que em 2009 ele falou da questão do e-mail digital, por isso que eu não fui nele, eu fui no 18. Mas, verdade, o 19 ele fala que os originais dos documentos, mas o 19 com a redação dada pela IEN 957. Acho que eu vou pegar aqui só lá no regulamento do Aneva. Então, o regulamento eu só acho que é isso. Estou comando legal no artigo 70 que o presidente mencionou o parágrafo segundo, né? Da necessidade de comunicação. O parágrafo terceiro, diz que as multas previstas no inciso 2 não se aplicam no caso de regular comunicação da ocorrência. Na falta da regular comunicação aplicam-se as multas, não é isso? Não é esse o entendimento que tem que ser dado? Mas, eu vou falar se eu entendi. O que eu achei que fez diferença aqui para a maneira como você construiu o seu raciocínio? É que a questão de ser original não ser original. E por que o que o artigo 493 do decreto fala? Você precisa do original para a instrução da DI. E isso houve no caso concreto, tá? E daí, daí, tá. Então, assim, para a instrução da DI precisa do original e o original houve para a DI. Outra coisa, a previsão da multa, tá? É que a previsão da multa fala no artigo 70 que você tem que manter em boa guarda e ordem os documentos seletivos das transações, tá? Para apresentar a fiscalização doaneira quando exigidos. Quando exigidos. Então, no prazo de decadência de tudo, você tem que ter. A questão é que aqui não fala de original. Isso. É isso. É isso que eu falei. A sutileza que a Maísa percebeu aqui na construção do voto dela. Estou pensando aqui com vocês, é difícil, mas realmente, assim, a previsão da multa não fala em documento original. Fala em documentação. E nesse caso específico, a fiscalização relatou que o original existiu e que fez parte da fiscalização lá naquele primeiro momento em que verificou as DI's. E a cobra autenticada foi autenticada pela fiscalização. Então, é um caso muito atípico, mineiro. Eu não sei, eu nunca tinha visto isso. O que eu disse se ele não tem o original é porque houve furto, incêndio, roubo, extravio. E ele teria que comunicar, não comunicou as multas são devidas, né, pela leitura do texto legal, imagino. O documento é o original, o documento não é cópia, não, gente. Não está escrito isso na particular do livro. Tanto que precisou da instrução não mais para falar. Mas o documento, o que é documento? Aí você fala, quais são os documentos instrutivos da DI? Via original do conhecimento. Institutivo de orientação sistemática. Documento instrutivo da DI não é a cópia do documento. Lá quando fala, quais são os documentos instrutivos da DI? Fala, via original da fatura, via original do conhecimento. Esses são os documentos em todo momento, em todo lugar. Em lugar nenhum fala que os documentos instrutivos da DI é cópia. É complicado mesmo. Me desculpe, mas... Eu sei... O documento é esse, gente. Eu tentei procurar o fundamento, não achei, Está claro, o que eu acho escrito na instrução normativa, Maísa, qual que é o documento original, qual que é o documento instrutivo da DI? Tudo bem, menino, você pode discordar, é porque eu fiz essa análise e eu achei mais contundente, mais consistente, a meu ver. A gente está escrito lá, tipo 18, a DI será instruída e conseguiu esse documento via original do conhecimento de transporte e a original do fatura comercial. Isso está na IEM, está no regulamento, esse é o documento. Aqui não está falando que é uma cópia do documento. Mas mesmo sendo uma cópia autenticada pela própria fiscalização? Não é sempre você desembaraçar a mercadoria, esse é o documento. E no segundo do ano de revisão do aneiro, sim, mas na revisão do aneiro vai ser analisado esses documentos e não cópia desses documentos. Então, esse caso aqui eu achei muito esquisito mesmo, porque a fiscalização tinha analisado, ela fez uma primeira análise quando chegou, porque foi parcelado, foi a entrada parcelada. Então, ela analisou ali, depois ela analisou no momento do despacho, que ali já é revisão do aneiro, e ele foi lá e analisou quando ele fez o despacho em si. E ele viu que ele errou no auto de infração anterior que ele tinha lavrado, que o que estava errado não era uma informação que ele tinha considerado no auto, mas sim no conhecimento, que o contribuinte que falou que estava errado no conhecimento. E ele foi lá e apresentou as cartas, tanto que esse auto de infração não gerou outras exigências, ele só gerou essa exigência da multa. Então, assim, eu, pelo menos aqui, nesse caso, eu achei desproporcional falar que houve descumprimento do dever de boa guarda, aqui nesse caso específico, e aí eu mostrei aqui no voto por que eu entendo dessa forma. E, pelo menos, eu não achei nenhuma, eu posso estar equivocada, se você tiver, se tiver informação, você pode me falar, Mineiro, mas eu não achei a instrução normativa que fala que tem que ser o original à época, em 2008. Então, enfim. mais nesse sentido. Perfeito. Alguém mais, algum outro esclarecimento, gente? Então, aqui, só uma questão. Ah, desculpa, Duda, antes da, Maria Eduarda, só, antes aqui, eu vou só alterar essa questão, falando que essa exigência foi incluída em 2009, tá? Pela instrução normativa 957. E aí eu vou fazer referência ao artigo 19, parágrafo 1º. Desculpa. Pessoal, eu tenho alguma dúvida, Maísa, nesse caso específico aqui. Eu até julguei um caso idêntico desse mesmo contribuinte, dessa mesma situação, tá? Até antecipo que a minha conclusão, ela foi diversa da da Maísa, por algumas questões específicas do processo. Então, eu queria entender esse caso específico, tá? Primeiro, no meu caso específico, havia, eu entendi que, de fato, ele teria que ter observado aquele prazo de 48 horas para informar do extravio daquele documento, porque, para fins de controle aduaneiro, ele tem que cumprir esse prazo. Então, se ele, de fato, perdeu a documentação, aconteceu alguma coisa, foi extraviada de alguma forma, né, ele, para fins de controle aduaneiro, ele precisaria comunicar com 48 horas. Então, para mim, isso é um fator bem relevante, que aqui ele não trouxe comprovação de que ele cumpriu esse prazo. Então, isso, para mim, é relevante para analisar se poderia se aceitar essa cópia autenticada ou não. No meu caso específico, ele alegava também que teria juntado essa cópia autenticada, mas a cópia autenticada, no meu caso, ela sequer estava juntada ao processo. A minha pergunta é, neste caso, as cópias autenticadas, vamos dizer, todos os conhecimentos de transporte que a gente está discutindo, essas cópias autenticadas estão relacionadas ao processo? Ah, sim, ela foi relacionada no alto de infração. No meu caso, não consta, inclusive, essas cópias autenticadas, ela não constou sequer do processo, constou só a informação do contribuinte de que o despachante teria e aí o contribuinte pede uma diligência para que a unidade de origem seja intimada, para falar-se que recebeu o documento original na época, porque nem a cópia autenticada, ele, no meu caso, ele logrou trazer, então, eu até... Até por isso, eu vi esse precedente da outra turma, eu acho que eu até coloquei, eu coloquei na anotação, não, eu cheguei a ver que teve esse entendimento nessa turma extraordinária, eu, por isso, até que eu coloquei os CRTs aqui, a cópia deles, que costa dos autos, porque o sujeito passivo realmente não, ele falou que seria cópia de cartório, só que quando eu olhei no processo, é processo com confere com o original, então, realmente, aqui nesse caso, eu consegui identificar os CRTs, né, estava aqui nos autos, ele consta dos autos, e não era o original, então, era a cópia, e é esse daqui que eu trouxe para vocês, que está aqui nas folhas nove, adiante aí, do meu voto, por isso, até que eu coloquei aqui, porque foi uma questão que foi relevante para mim, para formar a minha conexão. Maísa, voltando, só um pouquinho, Pedro, artigo 18 do regulamento do aneiro, o importador ou exportador ou adquirente tem a obrigação de manter em boa guarda e ordem os documentos relativos às transações que realizarem, os documentos relativos às transações que realizarem pelo passo decadencial, e apresentar a fiscalização do aneiro, quando exigidos. Parágrafo primeiro, os documentos que trata o CAPT compreendem os documentos de instruções das declarações aduaneiras. Então, passam os documentos de instruções da declaração aduaneira. Conhecimento original, fatura original. É o texto legal, é o texto do artigo 70. Isso, parágrafo primeiro. Exatamente. Eu lembro da Maria Aparecida fazendo essa edição. É porque eu não consegui ver dessa mesma forma, Mineiro. Para mim, teria que ter uma exigência, porque se for dever de boa guarda, eu não apresentar, eu apresentar ilegível, eu concordaria plenamente com você. Se ele reapresentou, não dava para identificar mais, eu não conseguiria visualizar mais, eu realmente pensaria dessa mesma forma. Agora, para falar que não cumpriu, não teve uma boa guarda da documentação, sendo que ele guardou o documento, ainda que a fiscalização analisou, pelo menos que é o que consta aqui dos autos, eu não consegui pensar de outra forma. Então, acho que na ressuscita ficou claro que eu busquei desenvolver, o que eu entendi aqui, pelo menos, desse caso. Foi um caso atípico, porque eu nunca tinha visto uma situação dessa. E não vou te falar que, por exemplo, se o sujeito não apresentou o original no momento do despacho, ou de uma revisão abandoneira que passou pelo canal verde, eu não pensaria da mesma forma. Esse caso aqui, que foi, a meu ver, bem atípico. Ok. Para mim, a questão se resume a ele comunicar ou não comunicar ou extraviou. Ele não tem o original porque extraviou. Então, ele tem que comunicar. Não comunicou, incide a mão. É o que ele comunicou, Paulo. Ele chegou a comunicar na resposta à intimação. E ele não sabe quando que foi roubado, ele realmente perdeu o documento. Mas, enfim, aí ele respondeu, no momento que ele recebeu a intimação, ele fez a comunicação. Tanto que o fundamento do auto de infração não é por deixar de apresentar o documento esse dentro do prazo de 48 horas. O fundamento do auto foi deixar de apresentar boa guarda. Esse que foi o fundamento. foi o descumprimento do dever de boa guarda. Ok. Podemos votar? Mais algum esclarecimento? Só mais uma observação. Esse conférico original aí não está posto nenhuma assinatura da pessoa que fez essa conferência. Tem do lado aí. Eu até deixei marcado. Mas do lado é do despachante. É do despachante aqui. Não é do. É despachante. Não é despachante é da doana. Não é do funcionário da receita, não. Mas está CRF embaixo? Tem? É, mas não tem identificação. Tem do carimbo. Eu estou vendo aqui despachante de aduana. Um tal de Maria Gabriela. E um... Flávio... É, Maria Gabriela. A maioria está aqui. É, no canto direito embaixo. Em todos tem esse DRF uruguaiana com a data que ele analisou e o Flávio Caranã Machado. Tem até a matrícula dele. Ah, tá. É esse de baixo aqui. Não seria do lado, não. Não. Ok. Mas essa assinatura também pode ser sobre essa observação liberada com a apresentação de acompanhar via de exoneração. necessariamente ela não é a autenticação do conférico original. É da autenticação. Não, é isso que eu pensei também. Estava pensando. Ela não tem relação com a autenticação. Estou achando que a autenticação aqui não tem identificação do funcionário que fez. Tem. Eu estou achando que essa do funcionário aí é a assinatura original do documento ou atestando a informação do documento. e não da autenticação. Interessante ver que o carimbo da DRF de Uruguaiana é de 2007 mesmo, né? Você vê. É, da data que ele viu não foi feito. Foi carimbado que ok, né? Não sei. Não, foi carimbado ao documento de transporte que acompanha, o documento instrutivo da DI, Thais. Isso. Isso. Isso que a gente está falando. Quando foi feita a primeira conferência da DI, o documento original estava lá e não teve nenhum problema, foi tudo carimbado, tudo certo. Tudo certo. Então, é apresentar em algum momento. Esse documento existiu e que ele conferia e que ele foi suficiente para a liberação das mercadorias e tudo sem nenhum... No momento 1, não no momento 2 que a revisão... Não concordo com você. Estou só trazendo essa particularidade aqui, dando... Tá. Esse caso. Essa questão da autenticação, mas alteraria alguma coisa na sua posição ou não? Não. Para mim, ele analisou. É exatamente o que a Thais colocou. A fiscalização, ela analisou aquele documento e o contribuinte guardou aquele que foi conferido pela fiscalização. Mas eu acho que realmente é um pouco temerário. Você tem certeza que se confere aí? De quem que é esse confere com o original? Eu acho que você não precisa colocar que foi a DRF que colocou o confere para manter o seu raciocínio. Você não tem certeza que deu essa carimbada. Absoluta, né? É, não, tudo bem. Porque o fato é que quando do início do procedimento da conferência inicial das DIs foi feita a conferência do original. Os trechos que você colacionou lá do alto de... O que fica? Ela está mostrada, legível e em excelente estado. É isso aí. Eu acho que... Eu caio. Então, vamos para o voto, então? Meio dia e dois. Não. Então, Pedro, como vota? Pode fazer suas considerações? Já não. Presidente, eu acho que o fato aí subsume a norma da penalidade, da multa e fica difícil aceitar essa cópia aí. Para mim, se confere o original também, não tem identificação do funcionário que foi feito e, além do mais, não foi comunicado o fato à Receita Federal, à do ano, né? e também não há comprovação do extravio dos documentos. Então, eu vou abrir divergência. Ok. Mais agora, o Renato? Bom, o caso é um pouco complexo. Parece, parecia simples, mas, de fato, é bem controverso. Para mim, o que está me fazendo acompanhar a divergência é esse parágrafo segundo do dever de comunicação no prazo de 48 horas. se não fosse essa previsão, eu confesso que eu não teria como identificar o descumprimento do dever de guarda por parte do importador. Eu acredito que foi feito tudo de uma forma de a boa fé do contribuinte, a própria subsunção do fato da norma, ela restaria prejudicada, até porque o contribuinte apresentou o documento no momento da DI. Existe uma conferência com o original que, posteriormente, foi, ainda que ela não tenha sido assinada especificamente pelo... A Secretaria Federal deu o seu aval ao final do documento, mas o que está pesando mesmo para mim é essa ausência da comunicação no prazo de 48 horas. Isso, para mim, configuraria a infração realizada pelo contribuinte. Se fosse esse dever, eu não veria como aplicar essa multa ao contribuinte. Mas, em virtude desse dever que não foi cumprido, eu estava com a pera de emergência. Ok. Renata? É uma questão muito sensível, realmente, né? Eu entendo a posição da Maísa, mas, realmente, com relação à norma, a norma, ela está aí, ela me parece que não foi cumprida, e não tem como avalizar que se confere o que foi realmente da fiscalização. Se tivesse, de repente, essa característica, talvez eu ficasse mais convencida em acompanhá-la, por isso, eu também vou acompanhar a divergência. Ok, Renata. Paulo, como voto? Acompanho a divergência. Maria Eduarda? Eu vou acompanhar a divergência. Eu acho que, realmente, nessa situação, houve subsunção de fato à norma, porque ele tem um dever de guarda. Para mim, poderia ser afastado se ele comprovasse que o extravio dentro desse prazo das 48 horas. Então, acompanhou a divergência. Ok. Thaís? Presidente, por conta das colocações que a gente já fez, que a relatura veio com o outro, desse caso concreto, de como que a coisa andou aqui, desse momento inicial, em que houve a apresentação dos documentos originais, e que isso não há dúvida. E de que eu tenho aí a lei do processo administrativo que me fala que eu preciso, enquanto julgador, fazer uma adequação entre meios e fins, de forma a não aplicar sanções que não seriam estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Qual que é o interesse público? É o controle eduaneiro. O controle eduaneiro foi plenamente possível de acontecer nesse caso aqui. Tanto do original como pela cópia. e a boa-fé do contribuinte é clara. E eu não vejo na necessidade, ele tem a obrigação realmente de comunicar o extravio. Mas eu não vejo uma implicação direta nisso nas condicionantes desse caso. Então, eu posso até pensar melhor sobre isso depois, mas nesse momento eu fiquei convencida pelo voto da relatora e vou acompanhá-la. Ok, respeitando o voto, aí, mesmo considerando a lei do PAP, você está afastando uma previsão expressa de lei, né, de regulamento. como eu disse, a subsonção não é clara, porque a subsonção não fala do original lá no caput, né? Olha só, lá fala dos termos regulamentados pela receita. E aí, essa é a construção que eu coloquei desde o início. A própria lei. Então, Mineiro, mas isso daí é muito grave você falar dessa forma, porque a instrução normativa falou da questão do original a partir de 2009. Eu não estou afastando previsão legal, até porque senão eu perderia meu mandato como conselheira. Eu não estou afastando previsão legal. Eu estou simplesmente falando que a interpretação do artigo 70 não traz a necessidade de ser original e até mesmo a instrução normativa 957, que incluiu em 2009, e aí até eu agradeço por você ter colocado isso, mas para mim era 2014, mas incluiu em 2009 a necessidade de apresentar o original posteriormente. Eu estou muito cuidando dos meus votos para não fazer esse tipo de questão, você sabe disso, de afastar previsão legal, eu não faço isso. Aqui eu estou simplesmente interpretando o artigo 70. Então, se a sua interpretação é diferente, tudo bem, eu não estou afastando previsão legal. Desculpa, porque eu sei que você estava na sua manifestação de voto, mas é porque eu... Na próxima vez eu vou pedir a palavra, senão eu nunca gostei, eu nunca vou fazer isso, mas na próxima vez eu vou fazer silenciar mais. Tá. Porque agora você foi desrespeitosa comigo no meu voto, eu estou no meu voto, eu respeitei você na leitura do seu voto. Eu creio que a gente não faz isso, eu procurei desde o início nunca fazer isso, interromper, e em cima com a voz mais alta para tirar a voz de ninguém, eu não faço isso. E como eu não faço isso, eu não gostaria que ninguém fizesse isso comigo, ainda mais eu sendo presidente. Eu dou a palavra e eu não te dei a palavra. A gente nunca teve esse tipo de atrito, mas agora aconteceu comigo, eu não te dei a palavra. Entendeu? fundamentando o meu voto, que eu estou na minha vez, a interpretação do artigo 70, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Lá remete documentos instrutivos da DI. Lembrando que o controle da doaneira não acontece apenas no registro da DI, no desembarasso da doaneira, ele acontece também em procedimentos de revisão doaneira. Então, por isso que essa é a interpretação conjunta. Perfeito. Cada um fundamenta, assina, faz o voto, nenhum problema. Sem nenhum problema. Só que essa é a minha interpretação desse fato. E ainda mais que aqui não tem nenhuma prova de que esse documento confere com o original. Esse documento é uma cópia autenticada. Eu não tenho essa prova. Por mais que se construa uma argumentação falar que um documento autenticado poderia substituir para fins de controle doaneiro o documento original? Não é isso que fala a norma desde 2003, que é a 10.833? A gente tem que ler. A gente está falando de sanção. Sempre é exigido o documento original. É essa questão. Colocado, não vou me estender, acho que já está claro essa questão e é melhor todos saírem para o almoço. Então, acorda os membros do colegiado por maioria de votos e negar provimento ao recurso voluntário vencido as conselheiras Maísa de Sapo e Tumbo e Thaís de Larletias Galcovich. Algum voluntário para fazer o voto vencedor? Eu fico com o voto vencedor, então. Designado ser em que o voto vencedor e o voto vencedor e o voto vencedor Fernandes. Ok? Eu peço a Janaína para interromper a gravação. Antes de interromper a gravação, Janaína, os itens 8 e 9 Iara Brasil e Helman Worldwide de relatoria da conselheira Cintia foram retirados de pauta pela ausência da conselheira com motivo de saúde. E com isso encerramos a pauta de julgamento da manhã do dia 23 de fevereiro de 2021. Peço ao apoio que interrompa a gravação.